A trote para qualquer órgão de segurança é crime. Socorristas foram acionados para atender um suposto acidente na Serra Dona Francisca. Várias unidades dos bombeiros voluntários foram mobilizadas para ajudar vítimas de uma saída de pista na SC418. A informação, repassada em várias ligações telefônicas, era de que um carro havia caído na ribanceira da Curva da Morte. Durante mais de uma hora e meia, equipes fizeram buscas no local e dois socorristas desceram para verificar se havia algum ferido. Mas nada, nem ninguém foi encontrado. De acordo com os bombeiros, não havia nem indícios de acidente recente.